Olá, boa noite para você. Já estamos de volta com o Governo Agora. Hoje à tarde, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu separadamente com dois líderes do BRICS no Palácio do Planalto. A primeira reunião foi com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O encontro durou cerca de 40 minutos. Em seguida, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, foi recebido por Bolsonaro. Eles conversaram por meia hora. O Ministério das Relações Exteriores ainda não divulgou o resultado das reuniões. A expectativa do governo é de o Brasil incrementar as relações comerciais e de cooperação técnica e científica com os países do BRICS, a partir da aplicação das 23 ações recomendadas pelo Conselho Empresarial do Bloco no encerramento da cúpula hoje. Acompanhe agora as propostas entregues aos líderes pelo Conselho Empresarial, que abrangem setores como infraestrutura, energia e biotecnologia. No Itamaraty, em uma das últimas agendas da cúpula do BRICS, representantes do Conselho Empresarial que integram o grupo entregaram aos chefes de Estado e de governo uma lista com 23 recomendações. São indicações para facilitar o comércio entre os países e ampliar financiamentos para áreas consideradas prioritárias, como infraestrutura e energia. Também há ações para melhorar a cooperação em setores como aviação, biotecnologia e indústria 4.0. O relatório anual do Conselho Empresarial do BRICS descreve as respostas políticas necessárias, com recomendação de ações práticas para sua implementação. O documento também sugere a possibilidade de um novo Banco de Desenvolvimento do BRICS financiar projetos de energia. O presidente da instituição, Kavekamah, destacou que o grande objetivo do banco é ajudar no desenvolvimento sustentável e buscar tecnologia para os países membros do bloco. Os chefes de Estado e de governo também reconheceram a importância do Banco de Desenvolvimento do BRICS. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, destacou que a instituição é fundamental para fortalecer o interesse dos países do bloco. Os presidentes da China e Índia defenderam que o banco deve se manter fiel à ideia de desenvolvimento econômico e social justo. Já o presidente da República da África do Sul, Sirio Ramaphosa, apontou que a instituição deve crescer e ajudar também outros países. O presidente Jair Bolsonaro lembrou que o Brasil vai indicar o nome do novo diretor do banco no ano que vem. Bolsonaro também destacou o trabalho de seu governo para melhorar a economia brasileira e ampliar os investimentos aqui no país. Asseguro aos integrantes do BRICS, em particular aos empresários brasileiros, que seguirei pessoalmente empenhado em reerguer nossa economia, levando adiante reformas de que o país precisa. A gente fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. E uma novidade, a partir de segunda-feira, nós vamos transmitir o governo agora direto da redação da TV Brasil. Uma boa noite, um bom feriado para você e até segunda.